e vai de novo e entrar Ué, morre rápido aí, viá, ruxa água lá pra nós e reloga matei, matei cara, não passou nada ainda, viá tem um alp lá, tem um alp lá matei o alp granada tô pegando vou até ruxar o fundo do teu beck aí, vai ter que relogar na próxima o global risk venceu essa batalha capeta três lá pro fundo ali não, não é, não é que entendi, entendi, mano ó, você vai no baú você vai ativar a opção desativar a opção esse robô do pix aí é mentira, cara esse robô do pix aí é mentira, cara para de ser maluco, cara é a mesma coisa que ele robô de ganhar sorteio do Instagram, cara você mesmo dona para de ser maluco, essa porra, ele não funciona, não isso aí é só pra enganar o otário não sei mano, até nem o YouTube tá passando propaganda desse negócio aí, velho a cara é 98 esse? tem mais um ponto, tem mais um ponto que um homem estava com a orelha encostada numa pedra ele estava ouvindo a rocha nossa eu peguei, eu peguei, poderoso ponte 62, ponte, ponte, ponte 62, corredor A, corredor A mas claro que ganhamos mas todo mundo sabe que eu jogo com os membros já me peguei, essa porra aí velho né que é do melhor no corredor do oi por que não seria uma boa ideia não me foda de fumaça oi 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 Ainda bem que não fui eu, mané. Ainda bem, Joker. Ainda bem que não fui eu, mané. Mas começa com o P. Preto, né, cara? Fogo no buraco! Ué, Joker, vou até dar um drop aqui pra tu, maninha. Procurando os EP mais baratos que as E8? Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de EP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com o meu cupom. Acesse a descrição. Nossa, Beco. Tô cego! Tô com o cara fundo B, né? Fire na caixa! Smoke! Granada! Olha esse freio maligno, base, cara. Base, fundo B. Ah, tem dois bases. Mano, eu não tô vendo na smoke, chão, não, cara. Eu tô ficando puta. É B, 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 B. Tela mais que tá pouco, filho de mãe puta. Olha lá pra um X2, XZ, fica morrendo nada. Olha só nem o que ele falou com os outros LOL. Cara, cês tão no Crossfire 2022, cara. O que que cês esperam, mano? Pelo que tem nego chutando pra caralho nesse jogo mesmo. Dá pra desconfiar de todo mundo. Depois em cima como coloca a tela cheia na 800-600. Mano, a configuração do jogo, pô. Ponte, pause e sai, pause e sai. Ué, mato o cara, então. Ele não abre. Ele nem tá lá mais, cara. Aí, 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 aí. Ele adivinha, cara. Ele adivinha. O cara é bom, mano. Vai, vai, acosta, acosta. Acosta mídia, acosta mídia. Tem mais B, vai passar. Fundo B ainda. Fundo B ainda, cara. Porque essa smoke é a nova, cara. Não tem como ver, sei lá, suete. Deu no B1, cara. Morreu um bomb. Mais um. Vai ser isso aí. Meu Deus, meio, meio, meio. Eu acho que a Conec B é o base nosso, num ponte. Vem lá pro A, já. Granada. Sempre em renda que tem essa festa na casa. O Nevo joga todo dia isso. E continua bonito. Porque quer esses filhos da puta. Contra os melhores do mundo e no meu time os piores. Isso aí, eu tô animado pra porra, velho. Tá me tirando. Fire in the hole. Fumaça. O cara não entende que eu só aceito crítica de quem joga melhor que eu ainda. O cara não entende isso aí. Cuidado com o Flash! Caralho, o GT Soul 2. Ele é muito bom. Ele é o GOK, hein? Zero, zero, zero. Não, não, não. Fundo, fumo. Não, 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 não. Foi, foi. Respaw. Respaw para eles voar. Volta o B, volta o B. Fumaça! Não, não, não. Não, não, não. Fundo a base nossa ali, ó. Não, não, não. Fundo a base, ó. Não entende que ele é o GOK, hein, pô. GOK, hein, o D. Granada! O cara aí, ele é o Fallen do Crossfire. Não, Fallen é ruim. Ele é o GOK, hein, pô. Ele é o GOK. Pô, Fallen é ruim. Bomba plantada na base, pê. Ah, vai tomando o cu. Tá vendo? Não tem que perguntar pra mim. Quem joga o jogo é você, aí. A fonte é a sua. O pessoal olha a pena pra ti. Ah, não enruxa a casa, cara. Quem é que eu tô no fundo, é? Tô no pano FB aqui. Fire no hall! Pô, o maluco do... Tá vendo o cara, pô? Só um lixo. Ah, costa, 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 costa. Fundo B, fundo B. Fundo B. Pãozinho, tu tem uma cara de carrinho do Paraguai da porra. Se eu brincar 10 minutos, contigo que você joga a arrojinha. Vou morrer. Fumaça neles! Fumaça! É, Brunão, Brunão, calma piscina, piscina. Meu Deus, velho. Esse Léo é uma desgraça, mano. Por que que você joga? Ah, cara, 90, 90, 90, 90. Esse cara não joga nada dele. Acabei de chegar lá. Conec, pê, conec, pê, conec, pê. Ó, já? Conec, conec. Eu tô novento. Ele não tenta dele. Basear! Basear! O Felipe, ele tá jogando... Ele é Uber, pô. Ele é Uber. Fumaça na basear! Esse cara tá olhando o que, cara? Que ele tá pisando tantos. Ô, estrume de merda. Tá, conec aqui, ó, cara. Conec aqui, ó, conec aqui, ó. Vitória do Blacklist! 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 Obrigado.